Esse ambiente comum, esse ambiente não é o ambiente da tua casa, esse ambiente não é o ambiente do teu trabalho, esse ambiente por mais liberdade que você tenha, esse ambiente se chama a casa de Deus, templo levantado para a adoração de Deus, e Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores, o ador é Espírito e é verdade. Você veio aqui para alimentar a tua vida espiritual, aleluia, aleluia, ter cuidado para que as coisas da vida não tirem o foco da salvação, o que é as coisas da vida? Tem tanta gente presa à vida material, escravo da vida material, tem tanta gente trocando Deus, colocando Jesus em segundo plano, por causa da vida material, vivendo uma vida medíocre, colocando as coisas em primeiro lugar, as coisas materiais, não dando valor à salvação, e a salvação é igual no copo de cristal, quem aqui já viu um copo de cristal? O copo de cristal, geralmente é bem fininho, dependendo do jeito que você for, a Coca-Cola, ele quebra, dependendo do movimento que você fizer, ele quebra, dependendo do som que acontecer em volta desse copo, ele quebra, é frágil, A nossa salvação é frágil, por isso tem que ter cuidado, uma vez salvo, salvo para sempre, ei irmão, eu não concordo com isso, eu concordo que a salvação, ela é uma conquista diária, ela é uma conquista horária, ela é uma conquista de minuto em minuto, Todo o tempo nós temos que lutar pela nossa salvação, porque a fração desse mundo nós podemos perdê-la, podemos viver a vida inteira dentro da igreja, e perder no último dia da nossa vida, a salvação é muito frágil, e o arrebatamento da igreja será surpreendente, Tem mais, mas já são quase nove horas, eu vou falar o último aqui, o penúltimo, o antepenúltimo, e vou orar por você, Terceiro, como saber se eu estou preparado para o arrebatamento? Primeiro, se mantendo cheio do Espírito Santo, Segundo, cuidando constantemente da sua vida espiritual, ei, a sua vida espiritual, ela é sua, Ela é uma obrigação sua, eu estou aqui para te ajudar, para te ajudar, mas é uma obrigação totalmente sua, Eu disse e fiz uma frase que eu gostei, só pode ser pastoreado quem deixa o pastor pastoreado, somente, Se você não quiser ser salvo, não tem como eu te salvar, o homem tem poder para te salvar, O único que tem poder para te salvar é Jesus Cristo de Nazaré, porque foi Ele que meteu o sangue e carmecei na cruz do Palavra por você, E aquele sangue tem um propósito, lavar, purificar você de todo o pecado, Terceiro, manter uma vida de santidade, Hebreus 12,14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, Santificação é o processo para entrar no estado de santidade, A santificação também é uma ação diária, Nós vivemos num mundo que jaz, um mundo que descansa, um mundo que está sob o domínio do maligno, Ontem acabamos o culto, e eu fui levar o pregador para comer alguma coisa, E até não o conhecia, nunca tinha ido no lugar onde nós fomos, Um lugar onde nós achamos que a gente se sente muito mal, Mas ali em volta da igreja tem um, como é que chama aqueles degraus? Escadaria, Uma escadaria, E uma multidão de jovens sentadas, sentados, bebendo, fumando, E com certeza corria outras coisas ali naquele meio, uma tristeza, E você olha nas pessoas, elas querem o semblante de que estão felizes, Mas a gente sabe que aquela felicidade, não é felicidade, é uma alegria momentânea, É só naquele momento, Enquanto eu fiquei olhando para eles, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração a seguinte coisa, Muitos deles vão para casa e vão passar a noite chorando, Muitos vão pensar em suicídio, Muitos que estão ali, estão querendo se iludir, porque estão depressivos, Mas porque estão no meio da multidão, vão levando, mas quando estão na solidão, São depressivos, estão em depressão, Querendo, tentando contra a sua própria vida, Trazendo dor para si e para os seus, porque o depressivo é assim, Ele prejudica a si e traz dor para a sua casa, E eu fiquei olhando aquela situação, Eu fiquei olhando aquela cena, E aquilo foi me dando muita tristeza no meu coração, Porque ontem nós tivemos um culto tão gostoso, Recebemos uma palavra tão linda, Ao que Deus falou que com poucos recursos, Nós vamos fazer muitas coisas, Olha que palavra tremenda, Não importa o que eu tenha, O que importa é o que Deus é na minha vida, E o que ele é na minha vida, Ele vai tentar fazer muitas coisas, Então eu quero dizer para você, Não importa se você tem, Se você não tem, Se você é, Se você não é, Se você pode ou não pode, O que importa aqui nesta noite, É que o Deus que é dono desta igreja, É bom da minha vida, E a tua vida, Ele pode fazer o impossível, Como saber se eu estou preparado, Para o empatamento da igreja, Buscando ter uma vida de intimidade, Se coloque, Tem que eu quero orar para você, Aleluia, Irmãos, eu não sei a situação dos irmãos, Mas eu vou fazer aquilo que Deus colocou em meu coração, Nesta noite, Eu não conheço todos que estão aqui, Mas a oportunidade que me foi dada, Eu quero dar a você nesta noite, Você que veio aqui, Você que está aqui neste lugar, E ouviu esta palavra, Tem alguém aqui no nosso meio, Que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, Tem alguém aqui no nosso meio,